E aí rapaziada, a parada é o seguinte, boa tarde mano, por volta das duas horas, hoje eu fui assaltado, certo mano, levaram minha corrente, meu relógio, já tô mandando logo papo reto aí, se é algum pessoal desses moleque que me tomou, tá ligado mano, se vocês tiver com minhas caminhadas, devolve minhas paradas, tá ligado mano, é o seguinte, além de vocês terem me roubado, vocês me agrediu aí, abriu meu super estilo aí com uma coronhada, tá ligado meu truta, eu quero que vocês vão pro corre de vocês Viva a vida de vocês aí, da maneira que vocês acham que tem que viver, devolve minhas paradas, porque eu tô no corre e eu vou achar, entendeu, e o que vocês fizeram comigo não foi da hora não mano, vocês me agrediram, já tinha levado a caminhada, vocês tem noção que vocês já tinham levado a parada e depois ainda veio e me agrediu, entendeu, tá aí ó, mano vai achar Rapaziada, região oeste aí ó, qualquer moleque aí que tiver vendendo um minuto e machina aí, certo truta, em qualquer favela, qualquer favela, qualquer quebrada, tá ligado mano, porque nós é zona oeste, nós ibica em qualquer quebrada da zona oeste, truta, nós não temos sem entrar nenhuma, entendeu, qualquer quebrada aí, se alguém tiver vendendo um minuto e machina aí, truta, é meu, nem compra, que nós tá na pista e nós vai achar o bagulho, entendeu, É isso, resumo Então rapaziada, é o seguinte mano, só quero meu bagulho de volta, tá ligado, é, várias pessoas que estavam no momento aí, vocês me roubou a luz do dia, filmou a parada, entendeu mano E enfim, eu tô dentro da hora, só quero meu bagulho de volta, tá ligado, nós vai achar a parada, de um jeito ou de outro, entendeu mano, vocês me roubaram a luz do dia, uma par de gente gravou, tá ligado parça, não vai ficar da hora pra vocês, entendeu Então, devolve minhas caminhadas e vai pro corre de vocês, entendeu parça, quando tô aqui pra expor ninguém, eu só quero meus bagulho de volta, só tô passando a transparência em cima do que é, quero meus bagulho de volta Vocês quase me deixaram cego aqui, certo, truta, certo nenhum, já tinha levado as caminhadas, se alguém vier alguém vendendo um minuto e machina aí, eles pegaram meu pingente do MC Magal, que tem um AK também no pingente E aí